E ontem tivemos duas decisões interessantes no âmbito eleitoral, uma do TRE e outra do TSE. Mas quem traz mais informações sobre esse assunto é nossa repórter Manu de Souza, que está ao vivo com a gente. Muito boa tarde para você, Manu. Diga aí os detalhes e as informações. Boa tarde, Tati. Boa tarde para quem nos assiste agora ao TCM Notícia. Olha, o Superior Tribunal Eleitoral decidiu que com o adeamento das eleições de outubro para novembro agora, os candidatos que estavam impedidos de concorrer ao pleito deste ano devido à lei da ficha limpa, agora podem sim concorrer. Isso acaba beneficiando alguns candidatos aqui no Rio Grande do Norte, inclusive em Mossoró, como é o caso da ex-prefeita cassada Cláudia Regina, do Democratas. Nós estamos agora aqui ao vivo em frente ao Tribunal Regional Eleitoral para trazer mais informações aqui sobre esse assunto. O TRE também vai pedir aí, Tati, reforço das tropas federais em 113 dos 167 municípios aqui do estado do Rio Grande do Norte. A decisão cabe agora ao Tribunal Superior Eleitoral. Então, junto, esse pedido foi anexado também um comunicado do governo do estado, dizendo que o reforço é, sim, necessário nesse momento. Cidades, portanto, como aqui em Mossoró, Apodi, Caraúbas, Baraúnas, devem receber aí essas tropas federais. Essas são as minhas informações de hoje. Amanhã a gente volta com outras notícias aqui no Telejornal, que deixa o nosso telespectador bem informado. Tati? Valeu, Manu. Obrigada pelas suas informações. Até breve.